Hoje eu tô aqui pra falar com você que sofre com estrias, celulites, gordura localizada e retenção de água. Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou diretor da Stilfit Brasil e hoje eu quero mostrar pra vocês a história da Edna. Vem comigo! Olá pessoal! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência a utilizar dois produtos fornecidos pela Stilfit. Em torno de um mês e meio eu estou fazendo uso de dois produtos fornecidos por eles, nos quais eu tenho tido ótimos resultados. Nesse período eu estou fazendo uso do creme Bones Off, ele é utilizado pro tratamento de celulite. Então no meu caso eu tenho visto muita diferença, a aparência melhorou muito. As minhas celulites também diminuíram bastante. Então eu acredito que a utilização desse produto com a junção da alimentação com o exercício físico, claro, tem me dado bons resultados. E junto com esse eu tenho utilizado o ABS Off, que ele é pro tratamento do abdômen. Então ele ajuda na retenção de líquido, na questão de flacidez também e na questão do aspecto da pele. Então eu venho dizer que eu tenho gostado muito dos resultados que eu estou tendo com o uso desses produtos. E eu acredito que no período que eu me propus a utilizar esses produtos eu terei melhores resultados ainda. Pessoal, vocês viram só que demais o relato da Edna, né? Bom, ela estava um pouco incomodada, com um pouco de gordura localizada, celulite, estria. E a gente sabe muito bem o que isso causa de impacto na autoestima, até mesmo na saúde das mulheres. Então, não que a gente não deva amar nosso corpo como ele é, né? Mas simplesmente buscar melhorar é algo que todos nós devemos fazer dia após dia. Com os produtos da Estilfit, você tem um grande aliado nessa busca diária por melhorar o seu corpo, melhorar a sua saúde e aumentar a sua autoestima. Gente, é óbvio que nenhum desses produtos aqui fazem milagres. Felizmente ou infelizmente. Isso daqui é uma ajuda, uma boa ajuda para quem já está num processo de emagrecimento, de transformação do seu corpo. Ou, se não está nesse processo ainda, quer começar e precisa de uma ajuda extra. Como que funcionam os produtos da Estilfit? Aliados a uma boa alimentação, indicada pela sua nutricionista. Exercícios físicos e um estilo de vida mais saudável. Os cremes da Estilfit vão te ajudar a potencializar todos os resultados que você deseja ter. Diminuição de celulites, diminuição de gordura abdominal, eliminação da retenção de água e melhora as marcas das estrias. Bom, pessoal. Pessoal, os produtos são importados dos Estados Unidos. A fórmula é americana, 100% americana. Todos os ingredientes ativos são comprovadamente eficazes para trazer a melhor tecnologia existente no mundo, direto dos Estados Unidos, para o seu corpo, para a sua nova vida. E, pessoal, assim como a Edna conseguiu ter esse resultado incrível em um mês e meio, mais ou menos, você também pode. É só uma questão de força de vontade, de definir os seus objetivos, traçar as metas e correr atrás da mudança que você tanto deseja. E se você quer conhecer mais sobre os nossos produtos, visite agora mesmo o nosso site, www.steelfitbr.com.br ou dá uma olhadinha na nossa página no Instagram, é steelfit__brasil. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos de notificações. É isso, pessoal. Obrigado, até a próxima.